A comunidade de Três Carneiros, no Ibura, foi escolhida para o lançamento da Operação Inverno 2010 da Prefeitura do Recife. A área, considerada pela defesa civil da cidade como de risco muito alto, recebeu serviços de capinagem, cortes de árvores, reposição de lona, trabalhos de prevenção que vão contar também com uma novidade, o gel estabilizante, capaz de impedir o deslizamento de barreiras. Ele impermeabiliza as barreiras, ele permite o crescimento da vegetação, que é um fator também importante para garantir a coesão da barreira. Então, tudo isso agregado ao trabalho de monitoramento, ao trabalho de fiscalização, que é permanente e durante os 12 meses do ano da defesa civil, com certeza é mais uma solução para que a gente possa viver de situação, nas áreas de risco do Recife, com uma situação mais confortável e mais segura.